E aí galera, beleza? De nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte, a gente vai ver um vídeo aqui que o sujeito diz que existe um easter egg de uma bruxa dentro de uma caverna e ele vai lá visitar, já vou dar o play aqui pra não ficar enrolando muito esses vídeos aqui são muito bem produzidos, são vídeos que eu pago um pau porque eu queria muito fazer, só que o cara tem que manjar muito pra criar esse tipo de vídeo, não é só lá e gravar lá, ou instalar um modzinho e gravar apesar que são exclusivos esses mods, os caras mesmo que criam, gravam e fazem os vídeos então eu faço o react aqui, então olha a entrada da caverna ele entrou pra um buraquinho, olha isso irmão, olha isso vamos ver essa parada, já tá com a musiquinha ali de suspense tá um nojo essa semana aí né o cara entrou numa caverna subterrânea me amarra nessas musiquinhas, eu gostava de fazer esses vídeos de terror os caras não criam mais galera, olha pulando pedra cuidado aí galera o vídeo original na descrição tá, se você quiser ver o original ou os outros vídeos desse canal tá ali o nossa, olha quanta caveira meu irmão nossa, a musiquinha tá muito louca velho eu que me amarro em filme de terror eu sou fissurado em filme de terror cara, filme de terror é comigo olha o fogo ali velho olha o fogo ali velho cheio de caveira cara, onde é que se arrumou essas caveiras cara? tem que apertar um botão olha que louco nossa, tá parecendo aqueles jogos de tem aqueles puzzles naquelas cavernas lá tá parecendo Skyrim já que jogou Skyrim? Skyrim tem uma parte lá que você entra numa caverna que tem umas caveirinhas que te atacam você tem que ficar apertando os botãozinhos tá lembrando, lembrando Skyrim quem jogou Skyrim tá ligado e aí, recentemente pastinei Station 3 aqueles gráficos horrorosos mano, abriu que isso, cara que isso bagulho doido parceiro o cara tá olha lá a caveirinha impressione Nelson ó, tem um altar nossa, lembra muito Skyrim o cara jogou Skyrim os altarzinhos normalmente tem uns livros em cima dinheiro? barra de ouro você vai pegar tá pegando olha isso o cara tá pegando as barras maluco que loucura cara mano que coisa louca velho me dá isso aí pra me gravar caraca pegando fogo sai daí Franklin falando mano aquelas minas malucas do ih caramba meu Deus e agora Jesus e agora e agora pra onde ele vai sair vamos sair dali em cima tem 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 olha isso vamos ver agora hein pra onde vai vai a gente ouviu saca tem um corpo ali ela a bruxa mata ela caramba maluco que susto que susto caraca moleque é possível mano que coisa absurda irmão tá no finalzinho aqui do vídeo que coisa sensacional cara meu amigo também o susto cara vocês tomaram o susto comenta aqui embaixo demais irmão demais demais gostei galera parabéns me segue nas redes sociais tamo junto valeu muito louco fui